Oi galera, tudo bem? O vídeo de hoje é um dos vídeos mais esperados do canal. Eu vi que vocês estavam pedindo esse vídeo desde a minha primeira tatuagem. Então sim, hoje eu vou contar o significado de todas as minhas tatuagens pra vocês, que não são muitas. Eu pretendo continuar fazendo mais, eu não pretendo fechar meu corpo caso alguém queira saber aí. Mas é bom ter algumas tatuagens aí espalhadas pelo corpo. E por que eu decidi fazer esse vídeo só agora, gente? É que toda vez que eu pensava em gravar, eu ficava... Acho que eu preciso de mais uma. Então eu enrolei bastante, mas estou aqui hoje pra falar sobre elas pra vocês. Espero que vocês curtam esse vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida que eu não responder aqui, gente, vocês deixem aí nos comentários, tá bom? Bom, gente, a minha primeira tatuagem é essa daqui, de uma menina no braço direito. Ela até que é uma tatuagem grande pra primeira tatuagem, sabe? A maioria das primeiras tatuagens de todo mundo sempre é algo muito pequenininho. Geralmente é assim, né? Não estou falando todo mundo. Mas a maioria das pessoas sempre fazem algo pequenininho. Eu já decidi começar com algo até que um pouco grande, chamando atenção demais. Um dos meus sonhos sempre foi ter tatuagem. Eu não consegui começar, assim, de uma coisinha pequena. Eu quis já logo meter uma coisa aqui no meu braço. Ok, gente, essa tatuagem aqui é uma menininha com um unicórnio. Essa é uma arte da Sabrina Eras, que é uma ilustradora super talentosa aqui do Brasil. Ela faz umas artes lindas, gente. E foi muito difícil, na verdade, pra eu decidir fazer essa tatuagem. Porque eu já tinha o objetivo de ter uma menininha aqui no meu braço. Só que eu não sabia qual arte eu queria. Então eu fiquei, assim, quase anos pra decidir isso. Não é uma coisa fácil, sabe? É algo que vai ficar ali pro resto da sua vida. Então sempre pense nisso antes de fazer qualquer tatuagem. Esse negócio vai ficar pro resto da sua vida. Então tenha consciência do que você vai fazer. Então foi muito difícil de decidir qual arte eu faria aqui. Eu pesquisei muito, gente. Foram muitas referências que eu tive. Mas nenhuma eu gostei. Até que eu encontrei essa arte da Sabrina Eras e foi a que eu mais me identifiquei. É uma menininha super fofa com unicórnio. Eu amo unicórnios. Então pra mim essa arte foi perfeita. Ela tá bem desbotada, na verdade, porque eu tenho essa tatuagem há uns 5 anos por ali, gente. Acho que 5 anos não, mas tem uns 4 aí. Eu gostaria até de dar um retoque nela, assim. Colocar ela numa moldura, talvez. Só que eu tenho um pouco de medo de ficar muito grande, sabe? No meu braço, assim. Ocupar muito espaço. Ela tem algumas falinhas aqui, mas é porque foi minha primeira tatuagem. Então eu não sabia como era a dor. Então eu acabei tremendo um pouco. Só que é uma coisa que eu nunca mais vou repetir na minha vida. Tremer durante uma tatuagem. Porque o negócio vai ficar perto da vida, gente. Então aguenta a dor. Mas agora eu aguento bastante, porque eu já sei como a coisa é. Ela não tem muito bem o significado pra mim. É que eu gostei muito da arte. Então eu queria, assim mesmo, colocar uma bonequinha. Porque eu achei que seria algo fofo. Então tem uma bonequinha aqui e não me arrependo dela. A minha segunda tatuagem também foi no braço. Inclusive eu só tenho tatuagens no braço, gente. A minha segunda tatuagem foi essa daqui. Que é uma tesoura com uma mechinha de cabelo. E tem uma frase nessa tatuagem que é My life, my choice. Era pra ser my life, my choices. Minha vida, minhas escolhas, no caso. Acho que minha vida, minha escolha não fez muito sentido. O significado dela é bem óbvio. Significa o meu amor pelos cabelos, né? Por beleza. Mas eu acho que é mais pelos cabelos. Então por isso que eu fiz uma tesoura aqui com uma mechinha. Porque eu amo cabelo, gente. Eu amo cabelo colorido, principalmente. Eu amo mexer com cabelos. E meu sonho é ser hairstylist. Só que eu ainda não tive tempo pra me focar nisso. E eu tô dizendo isso há alguns anos. Mas realmente não tive tempo pra me focar nisso. Eu tenho certeza que isso vai exigir muito de mim. Então é algo que eu não posso me focar no momento. Mas sim, pretendo me formar como hairstylist um dia. Eu tive algumas inspirações pra ela, na verdade. Eu procurei no Google, na época. Eu procurei sobre tatuagem de hairstylist. E aí eu encontrei uma bem parecida com ela. Só que a frase não era a mesma. A tesoura também não era igual. E no dia que eu fiz ela, eu pedi pro tatuador mudar todinha a minha referência. Eu acho que ela é a minha tatuagem que mais chama atenção. Por exemplo, quando eu vou num salão de beleza, assim. Tem sempre um cabeleireiro, um hairstylist pra me perguntar, assim, qual foi o significado dela pra mim. E aí eu já falo, né? Que eu amo muito mexer com cabelo. Essa frase aqui, my life, my choice, que significa minha vida, minha escolha. É uma coisa mais pessoal minha. Tipo, minha vida e eu decido as coisas, sabe? Eu tomo as minhas próprias decisões. Eu sou cabeça dura. Eu não deixo ninguém me controlar. Então isso é algo muito pessoal pra mim. A minha terceira e quarta tatuagem é aqui no dedo, gente. É uma continha que eu tenho aqui. Ela é bem pequenininha. Mas muita gente gosta dela. Muita gente vê ela, geralmente, quando eu faço as unhas da semana no Instagram. O pessoal ama essa tatuagem. Eu já vi algumas meninas fazendo também. Mas ela não é algo único meu, gente. Quando eu fui pesquisar sobre tatuagem de concha, a maioria das tatuagens que eu encontrei foram na mão, aqui no dedinho. Então tudo bem, sabe? Caso alguém queira copiar essa tatuagem, saiba que eu não fui quem inventei. E ela nada mais significa que eu sou uma sereia. Esse negócio de sereia começou quando eu pintei meu cabelo de verde menta. E aí teve muita gente que ficou falando que eu parecia uma sereia. E aí pegou, gente. Pegou. Comecei a me aprofundar mais no negócio ali. Pegar várias referências. Tive uma coleção de sereia. Na verdade, duas coleções de sereia. Na época que isso aqui tava chegando ainda no Brasil. Então acho que eu fui uma das boas referências. Eu acho, né? E aí começou a chegar essa moda holográfica aqui no Brasil. Várias meninas usando roupas de conchinha. Várias meninas querendo ser sereias também. E aí eu vi que muita gente começou a se inspirar em mim também por causa disso. Então pra mim foi super importante essa época da minha vida. Essa fase da minha vida, né? E aqui nesse dedo, gente, eu tenho um... É, é um... As duas eu fiz no mesmo dia e elas não doeram nadinha. Esse shh aqui eu peguei de inspiração da Lindsay Lohan e também da Rihanna. Ela não tem muito significado não. É que eu achei bonitinha a arte e eu quis fazer. Até porque é uma coisinha bem discreta aí que eu não iria me arrepender. E ela não significa nada mais do que... Silêncio. Cala a boca. As minhas últimas tatuagens também fiz no mesmo dia e elas são aqui no braço direito. Vou começar falando dessa daqui primeiro. Que é uma frase, trust no one, que significa não confie em ninguém. Algumas pessoas vão pensar que foi a inspiração de Orange is the New Black. Que no caso a Piper tinha uma tatuagem que era trust no bitch, não confia em cadelas, né? Mas no meu caso é mais não confiar em ninguém no geral mesmo. Não só nas cadelas, né? Ela é a tatuagem que mais tem significado pra mim porque eu realmente não confio em ninguém. Eu já quebrei muito a cara aí na vida. E as pessoas que eu mais confiei e amei me decepcionaram absurdamente. Então não, eu não confio em ninguém e esse é um grande defeito meu. Por isso muitas vezes eu sou a arisca, bicho do mato, sabe? Isso não significa que eu sou uma pessoa ruim. Isso significa que eu gosto de guardar as coisas pra mim. Geralmente quando alguém me decepciona muito grave, eu não consigo perdoar e eu quero essa pessoa longe da minha vida. Eu não quero que ela morra, nada do gênero. Eu só quero ela longe, sabe? Vai ser feliz pra lá. Essa frase ela é muito importante. Eu acho que a maioria das pessoas deveriam levar isso pra vida, de não confiar em ninguém. Porque tá cheio de lobo em pele de cordeiro espalhado pelo mundo, né? Todo mundo sabe disso. E a minha última tatuagem, por enquanto, também fiz no mesmo dia, gente. Essa daqui na minha mão, que eu já fiz um vídeo sobre ela. Ela é uma tatuagem indiana, estilo Mandy, sabe? Teve muita gente me acusando de apropriação cultural. Eu achei isso um saco! Eu sei que vai ter gente tentando causar comigo nesse vídeo também, assim como teve no outro, sobre essa tatuagem. Então, gente, parem. Pelo amor de Deus, Brasil, aqui... Apropriação cultural no Brasil, gente, para! Aqui é uma mistura de raça, gente! Eu gostei muito desse estilo de tatuagem quando eu vi. Eu tava pesquisando por tatuagens de rena. Só que eu tava querendo uma tatuagem mesmo. E, gente, qual é o problema de gostar de uma arte e querer fazer em você? Eu não tô faltando com respeito com ninguém. Eu tô admirando uma arte, gente. Então, caso alguém queira me encher o saco com isso, saiba que a tatuagem aqui é permanente. Não vai ser sua opinião que vai fazer com que eu tire ela da minha mão. Eu vou deixar o vídeo sobre essa tatuagem aí no final do vídeo, caso vocês queiram assistir, tá bom? Então, resumidamente, ela é uma arte indiana que eu achei muito maravilhosa. Eu não copiei ela de nenhum lugar. Eu fui pegando várias referências, assim, montando. Mas nada, nada, nada nela aqui foi pego de outra tatuagem. Foi apenas inspiração. E sim, essa foi a tatuagem que mais doeu em mim. A tatuagem que menos doeu foi essa daqui, desse dedinho. Talvez esse meu braço seja um pouco mais sensível do que esse daqui. Provavelmente eu preencho ela mais um pouco e mude alguma coisa aqui. Mas, resumidamente, ela é isso, tá, gente? Bom, gente, então são essas as minhas tatuagens. Eu espero que eu consiga fazer mais em breve aí. Eu ainda não decidi os lugares que eu quero fazer as próximas. Mas eu já tenho algumas ideias aqui de artes que eu gostaria de fazer. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários pra mim, que eu vou responder. E se vocês gostaram, gente, por favor, não esqueçam de clicar em gostei aí embaixo. Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Como eu enrolo pra falar, não é um saco? Um grande beijo pra vocês.